Essa aqui é a Via Santa Rita. Fica bem na divisa do Jardim Tancredo Neves e o Monte Carlo. Exatamente entre o antigo clube Aguaí e a casa de Eurípedes. Aqui os comerciantes vêm reclamando da onda de assaltos aqui nessa região. O maior problema aqui é que essa via é uma ligação muito importante entre o Anel Viário e o setor Novo Horizonte, região sudoeste de Goiânia. Um dos crimes aconteceu exatamente nesse ponto aqui, André, em que o rapaz estacionou o carro exatamente aqui nesse local, quando foi abordado por um assaltante. As imagens de uma câmera de segurança mostram exatamente o momento em que no alto do vídeo dá para ver o carro vermelho parado. Repare que esse homem de camisa azul, ele vem na direção do veículo que estava estacionado. A imagem não mostra, mas esse homem de camisa azul teria abordado o dono do carro e anunciou o assalto. O veículo foi levado e encontrado quase uma hora depois no Parque Oeste Industrial, em Goiânia. O carro que foi levado pelo bandido é do filho da dona Vera Lúcia, que tem um restaurante bem aqui, em frente ao local onde aconteceu o crime. Ele tinha estacionado o carro quando foi rendido por esse homem de camisa azul. Sim, quando ele foi chegando aqui, ele foi trocar de direção com a mulher dele, sabe? Para a mulher dele ir para a casa da mãe dele. Aí, quando ele desceu do carro, o rapaz já veio correndo em direção dele e já abordou ele e tomou o carro. Só perguntou se ele era polícia. Mandou ele levantar a camisa e perguntou se ele era polícia. Ele falou que não, ele falou que não e duas vezes ele falou que não. E o cara já rendeu o carro e saiu e saiu em alta velocidade. Ele falou, não olha para trás. Só falou para ele assim, não olha para trás. Lélio, você estacionou o carro e logo na sequência já apareceu o bandido. Isso, corretamente. Quando eu encostei o carro, eu comentei com ela se eu deixaria ela na casa da minha sogra ou não. Porque eu abri a porta e ele já me abordou. Ele me abordou, cutucando um revólver na barriga, dizendo perdeu, perdeu. Eu pedi calma e ele, não, vamos, vamos. Aí eu falei para ela, é um assalto. Agora, quando você estacionou, você chegou a ver o carro deles do outro lado? Eu vi, porém, não levantou suspeita. Porque o carro estava estacionado, vi tudo escuro, não dava nem para ver se tinha alguém dentro do veículo. Quando eu encostei ele, eles fizeram uma manobra na rua de baixo e o parceiro dele saiu com o veículo. Ele deixou ele na esquina e ele já veio. E ele também não tinha suspeita. Era uma pessoa sem suspeita. Um homem normal, com calça jeans, botina, um senhor, assim, aparentemente normal, uma pessoa de 40 anos, 40 e poucos anos. Essa região que está muito violenta. Muito violenta. Aqui, os pontos de ônibus aqui mesmo, quase todo dia tem assalto. Durante a manhã, a madrugada, ou a noite. Eu acho que pelo fato de ser um acesso muito rápido, né, para o bandido conseguir dar a fuga aqui, tanto para a aparecida, aí já tem aquela desavença entre as viaturas. Uma viatura não passa para o lado de a aparecida, a de a aparecida não passa para o lado de cá. E aí facilita mais para o bandido, né, que ele consegue um tempo maior para estar fazendo a fuga. E depois fica difícil da gente, da polícia mesmo, pegar ele. E, assim, também a gente fica, assim, triste em relação à segurança pública. É que você vai na delegacia, é tanta burocracia, às vezes a gente leva filmagem, filmagem do meliante, do acontecido, tudo. E as investigações, elas são muito lentas, sabe? Até, assim, parece uma falta de interesse. A polícia não dá atenção devida. Exatamente. A polícia, você chega lá, igual a gente foi fazer a ocorrência num dia, o sistema estava fora do ar. Agora, além desse caso do filho da dona Vera Lúcia, ela está tocando esse restaurante aqui, fica na grade. O proprietário anterior, de tanto ser assaltado, ele colocou essas grades para se proteger. Sim, ele ficava aberto, como ele era um senhor mais de idade, então ele ficava aberto aqui, assim, até mais tarde, porque tinha muito cliente para ele, aqui. Aí ele colocou a grade, porque a partir das oito horas, as pessoas que ele queria que entrassem, entrassem. Que não, ele deixava trancado aqui a partir das oito horas da noite. A senhora, por precaução, prefere não funcionar até mais tarde? Por precaução, a gente fica com medo. E todos nessa avenida, praticamente, já foram assaltados, Lóris. É isso que a dona Vera Lúcia estava contando pra gente aqui, que nessa avenida aqui, praticamente, todas as empresas já foram assaltadas. Essa hamburgueria que tem bem aqui na esquina, bem aqui na nossa frente aqui, André, ela também já foi assaltada? Várias vezes. A menina aí disse que já foi várias vezes assaltada. Temos uma distribuidora de bebida ali em cima que já foi cinco vezes. Cinco vezes assaltada. Então, os bandidos não estão dando moleza aqui? Não, aqui não dá, não. Então, aqui vocês trabalham com medo? Com medo. E tem um batalhão de polícia logo aí. Virando aqui a esquina, tem um batalhão. E demorou? Demorou pra chegar aqui? Demorou. Quando a polícia chegou, o bandido já estava longe? Muito longe. Foi uns 40 minutos que ele chegou aqui. O Elias, que é proprietário aqui dessa mercearia, ele está há vários anos aqui no bairro. Ele já foi assaltado cinco vezes. Depois de cinco assaltos, ele fez um investimento aqui de quase cinco mil reais, que é uma forma de se proteger dos assaltos. Justamente. Entendeu? Com esse período, com esses assaltos, eu tive essa ideia de colocar essas grades aqui. Pra quê? Pra ter segurança, principalmente à noite. Porque como eu fui aberto até as dez horas da noite, até as 22 no caso, entendeu? Então, evitou muito, entendeu? O bandido passar e quando tem a grade, eles passam e vão embora direto. A partir de que horas que você meio que fecha tudo? Às 19 horas, 20 horas, já passa a grade. Conta pra gente como é que você faz aqui. Tem um controle aqui, aí dá determinado horário, você aciona. Eu gradeio todas as grades, entendeu? E é só no controle remoto. Nesses cinco assaltos que aconteceram aqui, era tudo molecadinha, chegava com arma. Tudo rapaz novo, em média de 18, 22 anos, 23 anos, tudo armado, entendeu? Então, a gente leva um susto, né, cara? Realmente é um barco. Você trabalha aqui dia após dia e tem uma surpresa dessa e é complicado. Você precaver da violência custa caro. Fica caro. O Etienne, que é dessa oficina mecânica aqui, nessa via, a via principal aqui, tava dizendo pra gente que já tentaram levar dois veículos de clientes aqui da porta. Isso mesmo, Rolás. Já foi duas vezes que nós já passamos medo com um ladrão tentando roubar o carro aqui na porta. Conseguiram levar? Um conseguiu, o outro não conseguiu. Graças a Deus, deu tudo certo. Não conseguiu, não. Porque a chave tava guardada. Isso, o cliente parou o carro, o ladrão chegou? Isso, um cliente parou o carro logo aqui em cima, aí já chegou dois rapazinhos, já meteu o revólver nele e levou o carro. Isso era que horas? Era meio dia, mais ou menos. Aqui, então, vocês trabalham com medo? Trabalho na grade lá. Você colocou grade, tem câmera de segurança também depois desses assaltos aqui? Isso, isso. Depois desses assaltos, que não tem jeito, né? Medo, né? Agora, a preocupação é que há informação de que a companhia da polícia que tem aqui vai ser transferida, né? Pois é, eu fiquei sabendo disso aí. Vai ficar ruim pra nós, né? A companhia aqui no lugar ainda rouba uma agência e se tiraram daqui. E essa via é muito movimentada, né? Muito movimentada, dá acesso ao Novo Horizonte e o anel viário. Bom, agora, além de carros, além desses assaltos aqui na rua, né? Nas residências também tem tido muito assalto aqui? Sim, constantemente. Vira e mexe nós estamos sabendo de residências que foi assaltado. Às vezes sai pra resolver alguma coisa, tem assalto. Inclusive, alguns dias atrás, teve um fato de um carro correr atrás de uma criança, aqui na região mesmo, que até nós ficamos preocupados com isso, em relação a não deixar a criança brincar na rua mais. Então, na verdade, aqui na região do Tancredo, vocês estão vivendo uma paranoia, né? Estamos. Tanto é que não tem policiamento passando mais, não vemos viatura passando. Tinha um posto aqui no Monte Carlo, eles tiraram, que era um copom, né? Uma base da polícia militar, eles tiraram, não tem mais e não tem segurança. E aí a violência aumentou? Aumentou. Demais. E muitos acabam até descrençando em registrar ocorrência. Isso, muitas vezes acaba que a pessoa não registra ocorrência, porque fala assim, ah, não vou registrar porque vai ficar por isso mesmo, não vai resolver. E segundo os moradores e comerciantes aqui da região, a ação de bandidos, tanto em assaltos a residências, quanto nas ruas, teriam aumentado, né? Depois que a polícia militar fechou essa base, aqui a Companhia Independente, a 15ª, que fica aqui no Monte Carlo. Então, os moradores cobram mais atenção e atuação da polícia militar para fazer um trabalho preventivo, tanto na região do Monte Carlo, quanto também no Tancredo Neves e Santa Rita. E aí